Foi de frente, a treta. Cai, cai lá. Deixou com 51% de vida. Uma bomba, bomba atrás. Carregou lá, carregou lá. É, vai. Tá na frente da central? Não, eu tô saindo, ele tava preso. Pode ir. Pode ir na frente aí. Pode ir na frente aí. Ele vai voltar de barco, provavelmente. Ou de lama. Não, não, não. Não me espera não, vai embora. Oh, porcarinha. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Não, não, só vai, eu vou entrar aqui. Ele vai lá e você, eu vou passar do lado dele. Caramba. Meu Deus, queima! Vamos ficar nesse reino aqui, oh! Ele atirou dentro da... Da safe, viu? Eu entendei o barco também. Tô correndo. Tô correndo. Aí. Boa! Boa! Ah, eu tô bomba, né? Ah, vai passar. Bomba! Bomba! Aí. Aonde ele te deu a mão? Bem na... Passou a bomba do... Abraçado. Pega tudo, pega tudo. Vai tirar o coitado. Olha o vulcão aqui atrás. Bora. Ah, ele veio e quer fugir. Skylight não sei se... Já vou te ajudar, Rádio. Vou devolver o dinheiro do céu. Aqui, já vou lá. Skylight não sei se tem dinheiro, meu. Mas ele tá sozinho contra o Vulka. E o Dodge Flip de... O Sky Shark... Rádio derretido, pai. Vem aqui agora o Sky Shark, ó. Ih, ficou todo torto. Aonde que é essa briga aí? Eu tô perdido. Ponte. Vai lá, pega lá. Tem mais um. Tem. Tem não. Não? Ah, o Leipo. Peguei três BZN do Andy aqui. Um, três? Vai pela fenda. Vai pela fenda. Vamos, vamos juntos. Vamos. A gente escuta você. Hoje eu não vou dar... Semana passada eu entreguei quatro BZN de volta pra eles. Roubei e entreguei de volta. Hoje eu não vou, não. Puxa aqui, galera. Puxa aqui, meu Gustavo. Puxa aqui. Puxa aqui. Me acompanha, me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Me acompanha. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Põe aí. Eu tô dando campão aqui no... Ai, carai. Fudeu. Dá um setapo. Fenda, fenda, fenda. Vem pra cá. Vai, dá pra tu matar aí. Eu não tenho saída. Eu não tenho saída na container, não, cara. Peguei. Eu? Tem que matar, tem que matar. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Fica, Luiz. Fica, Luiz. Não corre, não. Não, ele já matou ele. Matei, matei, matei. Nitrão. Bora. Aê, mano. Você tá ligado que vai sair meio mundo aqui no continental, né? É, mas Nitro, Nitro, vai. Tá bom, Nitro. Oi, carai. Não precisa, não. Tô te vendo. Vai embora. Tem como pegar lá, não. Vai cantar eleito, filho. Cheio de vida dentro da safe. 51%. Ele nem viu. Rapaz, 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 rapaz. Aí, ó. Perdeu o carro o Ender ali, ó. Perdeu. É. Ó, tia Liga. Comprou até o descapote, moleque. Moleque tá profissional, carai. Boa. Boa. As armas do Punish é boa também. Por aqui, viu, gente? Boa, Tiberito. Boa, vai. Alguém próximo de bomba sabe se carregou já? Não. Próximo da bomba também. Não. Clip. Dando a bomba eu já cronometro aqui. Repasso pra vocês quando estiver próximo. Vai na bomba, tá bom? Ah, tá. Uma posta dessas bombas aí, cara. Mas tem outro Node aberto aqui, ó. Esse Henrique. Aí, ué. Aí, aí. Quem? Tem existido, irmão. Caso Monster. Lá tem quem? Bilambo. Ah, me mataram, cara. Na análise principal, cara. Me matei. Me mataram, galera. Tá. Você tá sem cima. Chegou container. Pronto, Alain. Quem chegou, eu contei, né? É nosso? Tchau, Alain. Bora, Alain. Ele não volta não, mano. Ele não volta não, mano. Ele voltou pra pegar. Tô ventando aqui, ó. Tô ventando aqui, ó. Tô ventando aqui, ó. Tô ventando aqui, mano. Ah, a call aí do... Oi, a call aí, corre, 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 corre. Alguém perto da casinha. Boa. Foi pra você que subiu. Foi nada. Uh, nada. O theH, o TheH, o TheH verde tá devendo carro. O theH, o theH verde tá devendo carro. Olá, morreu. Quero ser o WRB com isso. Tizendo o WRB, só vem com a central... Não, aí tá, tá, um puxo mal... Já fizeram sair de tank. Sair meu carrinho aqui, vou pessoa sair de budão. Pessoal. não é é eu vou matar ele mano tá com foguetão tá com foguetão e é mais aliado do que matem é se ele quiser fazer isso não tem um desenho tem um desenho tem um desenho tem um desenho que merda ele é muito burro cara ele veio direto pelo o 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